Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Bem, tudo bem? Bem, tudo bem? Olha só, olha lá, olha só Olha que legal Olha lá, olha só Olha que legal Olha lá, olha só Olha que legal Olha lá, olha só Olha só, olha lá Olha só, olha que legal Olha lá, olha só Olha aqui, legal, olha lá, olha só Olha aqui, legal, olha lá, olha só